E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia urgente de última hora, vejam só A cantora Paulinha Abelha, ela que está na UTI, em uma situação muito triste, acaba de ter uma atualização médica Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like Ele é sempre muito importante aqui e ajuda a gente no diálogo Bem, estamos aqui trazendo a notícia que ninguém esperava aí dessa grande cantora Que infelizmente está em estado grave no hospital, em uma UTI Porém agora ela foi transferida, isso mesmo, ela acaba de ser transferida A artista que estava em turnê quando passou mal e precisou ser internada Vejam só, Paulinha Abelha da banda Calcinha Preta A artista teve piora no estado de saúde e foi transferida de hospital A artista estava em uma turnê em São Paulo quando passou mal e precisou ser internada em Aracaju Segundo nota da assessoria, Paulinha está na UTI devido ao quadro de coma em investigação No momento, ela está clinicamente estável, com o quadro infeccioso controlado e respirando com suportes de aparelho Olha aí galerinha, uma informação de última hora aí Que quem é fã sabe dessa grande cantora e dessa grande guerreira Bom, não se esqueça de se inscrever e a qualquer momento voltamos com mais notícias Espero vocês na próxima conexão Tchau, tchau 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 Tchau